Senhor, Tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a Tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me e restaura, com águas vivas o Teu altar. Sou fraca, tão pequena, mas aos Teus pés me rendo, criei em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra Te servir. Sem a Tua presença não posso viver, renuncio meu eu, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim.